Olá, meus amigos! Hoje eu estou aqui em Londrina, no Armarinho São José. Esta linda loja que você precisa conhecer. Você que é de Londrina, não deixe de conhecer a loja física do Armarinho São José. O endereço está aqui abaixo. Aqui você encontra a linha completa dos produtos Euro Roma. E você que não é de Londrina, acesse o site www.armarinhosãojose.com.br Beijos! E aí